Olá a você do curso de manutenção de endoscópios flexíveis, uma breve informação pertinente a este início, este defeito é causado pela falta de habilidade do cirurgião, como assim professor? Ele tem um curso, ele tem um curso que sai dos 0 graus e vai até os 360 graus, ok? Ele não ultrapassa isso, porém cirurgião naquele momento de estresse, todo médico é extremamente nervoso, ainda mais cirurgiões e analistas também laboratoriais que trabalham nessa parte, excedem às vezes no nervosismo, forçam ali tanto o botão micro quanto o botão macro de angulação. Este botão é este que estaremos estudando, retirando, removendo este defeito. Eu comparo muito isto com o freio de bicicleta, nada mais é do que um cabo de aço que puxa aquela borrachinha para o raio da bicicleta, né? E fazendo com que o aro da bicicleta, no caso, fazendo com que a bicicleta pare. Neste caso aqui é o mesmo cabo de aço, com as mesmas presilhas, ao invés de ter uma borracha, você vai ter a distal, ali que é o mecanismo na ponta do endoscópio, onde tem a câmera, os canais água e ar, o canal de coleta para biópsia, enfim, várias situações dependendo do fabricante do modelo. Então, esta distal é controlada com movimentos, altos movimentos, né? De angulação grande e angulações menores, que é o micro. Então, são o botão macro e o botão micro, e estes dois estão com defeito, e o macro muito mais, que é o que mais o cirurgião utiliza. Então, ele chega numa certa posição ali, não aparece na câmera, ele força, achando que quanto mais ele torcer o botão, mesmo tendo chegado no final, a câmera vai chegar onde ele quer, né? Isto é inabilidade, falta de experiência, porque um cirurgião que trabalha com equipamento desse já há alguns anos, não comete tais erros. Então, resumindo, este defeito é causado por falha humana. Bom, senhores, então vamos iniciar esta videoaula, ok? Vamos resolver este pequeno jogo que tem aqui, ó. Se eu forço, ele vira, né? Ele vira perfeito, mas ele tem um jogo, ó. O macro também, ó. O macro pior ainda, né? Deixa eu passar aqui. Olha, 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 o tanto de jogo, praticamente está quebrado. O cirurgião foi mexer com isso aqui, dá dez voltas, ele não, né? Então, vamos resolver este problema. Iniciaremos as desmontagens. Vou fazer por várias etapas, porque é um equipamento muito sofisticado, né? Então, nós vamos ter que desmontar este conjunto aqui. Vamos iniciar por aqui, ó. Vamos fazer toda esta abertura, desencapar todinho, remover todo o mecanismo. Normalmente, isto daqui sai no alicate, né? Ou uma chave torque. Mas, como já foi mexido, está muito fácil, né? Ele é rosqueado, observem bem. E, este é o grande problema da pessoa mexer onde não sabe, né? Depois não põe na posição correta. Está aí, senhores. Se observarmos bem, vou chamar a câmera mais próxima. Nós temos aqui, uma série de parafusos. Deixa eu iluminar melhor. É muito complicado você fazer um vídeo dando a manutenção deste sistema, né? Olha quantos parafusinhos eu tenho aqui em cima. Um monte, ok? Então, nós vamos soltar um a um para podermos iniciar todo o desmonte do mecanismo, ok? São aulas extremamente demoradas onde você vai ter que ter muita paciência para poder pegar todo o passo a passo. Vou dar uma pequena pausa para trazer as chaves pertinentes a este indivíduo aqui. Estas chaves foram passadas periodicamente aí pela plataforma interativa. Alguns alunos me pediram um XLS. Eu estou terminando este XLS com todas as ferramentas, que são muitas. Para cada caso é um caso. Então, vamos iniciar neste caso aqui pegando chaves Torque, chaves Philips, microchaves, né? Chaves de ajuste fino, entre outras, ok? Vou dar uma pequena pausa. Continuando, eu peguei a nossa lupinha excelente, né? A lanterna que é para auxiliar, né? E um pequeno jogo, né? Que é o jogo de ajuste. Vou dar outra pausa que é para localizar que tipo de chave eu vou estar usando. Vocês observam ali que eu tenho umas 20 chaves. Então, vamos sempre estar fazendo cortes para evitar com que o vídeo se transforme em duas horas. Perfeito? Achei a chave, essa daqui, né? Porém, já fiz um teste antes o parafuso, ele está extremamente apertado. Essa chave aqui é de ajuste fino para pequenos parafusos que não tem um torque muito alto que você não tenha que aplicar uma força e aqui você não tem suporte, né? Você não tem apoio você não tem apoio para poder dar o desrosqueamento. Então, vou dar mais um tempinho daqui para frente não vou falar mais vou dar pausa vocês vão ver o corte no vídeo significa que eu estou procurando outra ferramenta algum outro tipo de condição para poder estar fazendo o desmonte. localizei a ferramenta ideal está aqui o tipo, né? Vamos ver se eu consigo dar uma paradinha aqui para vocês observarem é uma Philips, ok? É uma Philips e vamos iniciar então você tem um apoio aqui no cabo se torna bem mais fácil vou aproximar minha câmera para que vocês possam ver então tudo é com muita paciência primeiro parafusinho vamos ao segundo bom senhores, eu não estou usando luva porque eu esterilizei, tá? eu levei ele em um amigo ali que tem autoclave e esterilizei ele na autoclave quer dizer que não tem a necessidade de luva, né? virando ele vamos ver é tão pequenininho que você precisa da lupinha aqui localizei mais dois e aí e aí e aí e aí Você dá uma geral aqui para ver se não tem mais, tem mais aqui ó, tem mais. Nossa professor, para que tanto parafuso? É um equipamento de alta periculosidade, ao qual mexe com vidas humanas e mesmo a vida animal. Então ele tem que ser muito bem preparado, a parte da engenharia mecânica tem que ser perfeita, onde não possa haver problemas riscos. Olha, eu já tenho movimento de soltura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto